Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje estou aqui na revista Padaria 2000, estou trabalhando com uma linha muito bacana de Páscoa, uma linha que você vai trabalhar no seu dia a dia aí. Bom, a ideia hoje aqui é fazer o que? Um ovo gelado de colher, um ovo muito bacana, que você pode incrementar, colocar na vitrine gelada, aproveitar a Páscoa, agora fazer um doce diferente ali, muito simples e rápido. Eu vou trabalhar aqui com creme de água ardente, mas você pode trabalhar com creme de confeiteiro, com uma trufa, eu quero apenas passar a ideia para você, para você deixar ainda mais a sua vitrine, mais bonita ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Vou começar a fazer o mousse primeiro, tá ok? Eu tenho aqui ó, leite condensado, vou misturar um pozinho de limão, esse pozinho de limão é aquele pozinho que a Mavalério tem, tem limão, morango e manacujá, tem vários sabores, tá? Então eu vou misturar junto com o leite condensado, tá? Mistura primeiro então o pozinho com o leite condensado, ok? Em seguida eu vou colocar a aguardente, tá? São receitas rápidas, fáceis, mas você pode fazer um creme aí mais incrementado, né? Mais elaborado, tá? O que eu quero é passar ideia para vocês. Minha aguardente, ok? Para aí dar um sabor bem interessante, né? Eu vou misturar agora no chantilly já batido aqui, tá? É um creme básico aí de limão com aguardente, né? Fica muito gostoso, gelado, ainda fica com uma cara de sorvete. Então vale a pena você desenvolver esse creme aqui, tá? Poxa vida, Edu, eu não gostei aí do creme, posso usar o meu creme que eu trabalho aqui na padaria? Claro que pode. O legal vai ser a ideia que eu vou passar para vocês agora do ovo gelado, né? Então aproveitar a Páscoa aí e colocar esses ovinhos decorados na vitrine. Uma coisa bem simples que vai ficar um acabamento muito bonito e bem moderno também. Isso que é interessante, né? Não é receita que vai empatar a sua vida, leva duas, três horas para fazer, não. É jogo rápido, coisa que você vai fazer aí no seu dia a dia, tá? Ó, devido aí a acidez do pozinho de limão, o meu chantilly já deu uma leve incorporada, ok? Já ficou consistente, já, né? Então meu creme está pronto, eu vou deixar ele aqui do lado, tá? E vou começar a preparar para vocês aí a nossa casquinha, os nossos ovinhos de chocolate para trabalhar. Bom, eu tenho aqui uma forminha de ovo de Páscoa de 50 gramas, é uma forminha da BWB, uma forminha bem bacana, tranquila para trabalhar. Quem não tem habilidade vai fazer isso aqui de cara, de primeira, porque tem muito confeiteiro ainda, que às vezes o cara nunca trabalhou com ovo de Páscoa, tem que ficar pincelando aquela coisa lá, essas forminhas facilitam demais a sua vida, tá? Essa forminha aqui, ela tem três partes. Uma, duas e a terceira. Uma, tem a marca, né, é onde eu vou colocar o chocolate. Então, puxa vida, se você compra dez forminhas dessas, são 40 docinhos que você vai fazer aí rapidinho, tá? De vários sabores. Aproveitar, né, frutas, o calor que está, você tem que aproveitar aí, morango, limão, maracujá, é um creme mais leve, tá? Então eu já tenho aqui do meu lado, meu chocolate já está derretido, já e cristalizado, tá ok? Eu estou usando um chocolate da Mavalera, um chocolate muito bom para trabalhar, que é o Chocolatier. Vale a pena você conhecer esse produto aí, tá? Ó, já está temperado e cristalizado o meu chocolate, tá ok? Então eu vou colocar um pouquinho de chocolate aqui, tá? No meu saco de confeitar aqui, no meu papel manteiga, tá bom? Esse papel manteiga também é um papel manteiga bem interessante, é um papel manteiga da Pro de Pane, um papel manteiga importado, fantástico para trabalhar, vale a pena você conhecer esse produto aí. Pessoal, seguinte ó, vou colocar meu chocolate então até a borda, né, perdão, até a marca da forminha, ok? Olha só, rapidinho você faz aí um doce legal, super divertido, tá? E agora eu vou virar, colocar, apertar e está pronto as casquinhas, tá? Vou levar para a geladeira, 10 a 12 minutos de geladeira, ele vai ficar totalmente opaco, você já pode desenformar o ovinho dessa forma aí, lindo, bonito, né? Olha só, as casquinhas perfeitinhas, tá? Ok? E aí eu tenho também aqui a colherzinha, né, forminha de colherzinha, para fazer uma gracinha, você faz uma colherzinha de chocolate, ok? Leva para gelar também uns 10 minutos para poder desenformar essa forminha aqui, tá? Uma coisa que eu vou fazer agora bem interessante aqui, eu vou juntar as duas partes dos ovinhos, Eu vou fazer o quê? Vou colocar uma luva, porque agora eu vou colocar literalmente a mão direto no chocolate, né? Então eu vou colocar uma luva para facilitar aí o meu trabalho, para unir as duas partes aí do ovo de Páscoa, tá? Porque não é legal você ficar colocando a mão ali direto no chocolate para dar o efeito que eu vou fazer para vocês aqui agora, tá? Ainda com o chocolate aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou mergulhar uma parte do chocolate no, a casquinha do chocolate no chocolate derretido, tá? Não tem problema que fique em perfeição, eu não quero nada perfeitinho, lindo, maravilhoso, que eu vou fazer um acabamento nele aí sem problema nenhum, ok? Olha só, tá? Junta certinho aí as duas partes, tá? Novamente eu vou mergulhar ele aqui, ó. Então você pode fazer isso já, já, pode fazer aí com... em produção, né? Porque é rápido demais para fazer isso aqui. Não tem problema se ficar com imperfeição, tá? Porque eu vou fazer um trabalho nele aqui agora. Na verdade o que eu vou fazer? Eu vou passar o chocolate na mão, tá? E eu vou envolver o ovo todo na mão, ó. Ele está soltando aqui, porque ele não grudou direito aqui, ó. Ok? Eu quero que ele fique com essa textura nele aqui assim, ó. Por isso que eu falei para vocês aí, não tem problema se ficar com imperfeição, tal, que eu quero que fique com essa textura aí, né? Fica bonito, né? Ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para dar uma leve gelada, para que eu possa cortar ele ao meio, colocar o nosso creme, tá? E partir para o abraço. Então daqui a pouquinho eu já vou cortar ele para vocês. Ok? Maravilha, pessoal. Já congelou, já gelou ali o chocolate que eu passei em volta. Tá ok, ó. Olha como é que fica a casquinha dele. Se você quiser fazer um pezinho, você pinga uma gota de chocolate, coloca o ovinho em cima para ele parar na vitrina ali, para não ficar caindo toda hora, tal. Ou depende de onde você vai colocar ele, não precisa nem de pezinho, tá? Aqui eu cortei um, né? Outro. Tá? E aqui eu cortei um sem aquecer a faca. Você corre o risco de quebrar ele fácil. Então é legal você ter um maçariquinho ou você tem que aquecer a faca para cortar ele, tá? Ó. Quem não quiser fazer dessa maneira que eu vou fazer de corte, pode rechear ele, tampar ele com o recheio dentro já. Mas assim fica muito mais bonito. Você pode decorar com frutas depois. Fica bem interessante, tá? Aquecer um pouco a faca para facilitar o corte do ovinho aqui assim, ó. A casquinha dele assim, aqui assim. Então, ó. Vai passando a faca, né? Lentamente, sem pressa nenhuma, tal. E aí você consegue cortar ele perfeitinho, tal. Ó. Bacana, tranquilo, sem problema nenhum. Meu creme de limão já está aqui do meu lado. Vou preencher ele todo, ó. Com o moço e saindo para fora mesmo. É isso que eu quero, tá? Coloca aí a tampinha nele. Olha só. Mesma coisa aqui, ó. O outro. Ok? Olha só que ideia bacana, né? Então você já vai usando a sua criatividade também. Puxa vida, Edu. Vou decorar com morango. Aquela coisa toda. Ah, vou colocar bastante bombom quebrado em cima dele. Com frutas, tal. Gostei da ideia, né? Então aqui é o seguinte, ó. Eu tenho ali pronto. Os ovinhos aqui prontos. Tá? Mas ainda eu vou dar uma leve incrementada aqui ainda. O Armazém 2000, gente, tem essas ampolas aqui. Isso aqui é divino. Puxa vida, quando eu ia para a Europa, eu vi isso aqui, eu ficava doido, né? Isso aqui demonstra modernidade. Tá? Barato demais para você adquirir isso aqui. Você pode entrar no site do Armazém 2000. É uma ampolinha muito legal que você pode colocar geleia, você pode colocar, tipo, sei lá, uma groselha, um suco, né? Porque chama atenção na vitrine isso aí. Você pode colocar um licorzinho aqui. Nesse caso aqui, como é aguardente e tal, eu vou colocar um licor aqui. Posso colocar rum, tá? Qualquer licor de sua preferência. Ah, Edu, eu não quero fazer isso porque tem criança que vai comer e tal. Coloca um suco, né? Só para chamar atenção. Quando você chama atenção do cliente, é vendas na certa, tá? Então você aperta a bisnaguinha, coloca a ponta dela no licor, solta, ele vai preencher, ó. E você injeta lá no seu doce. Você pode usar isso aí na decoração de uma trufa, de uma torta, de uma mão na porção. Na hora que o cliente vai comer, ele aperta a ampolinha, libera aí um licor aí para acentuar o sabor, para dar uma coisa assim, que coisa, ó, que legal, que coisa moderna e tal. Então algumas coisas você tem que ter. Para você adquirir esse produto, entra no site do Armazém 2000. Pessoal bacana, o pessoal vai mandar para vocês aí, show de bola, tá? E para finalizar ainda isso aqui, que já está bacana, legal, eu tenho aqui uma bombinha com corante em pó dentro aqui, né? Eu vou apertar para dar aí uma cor de dourado em cima do meu ovinho de páscoa aqui, ó. Olha que bacana que ficou isso aí. Uma apresentação rápida, simples e eu tenho certeza que vocês vão executar esse trabalho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.